Bom, e agora vocês que estão acompanhando o programa Estúdio TV, estamos fazendo uma matéria que olha só o conforto desse sofá e a coloração realmente desse tecido maravilhosa. Estamos na Fala Brite aqui, vamos conversar com a Emanuele que tem promoções incríveis para você que está acompanhando o programa, hein? Isso mesmo, Alexandre, estamos com várias promoções, né, começando fevereiro aí bombando, né, com vários sofás nesse estilo colorido, vermelho, azul, cinza, chumbo, estão bem em alta, né, estamos com promoções de poltronas também, temos quadros para decorações, vasos, plantas ornamentais, estamos assim com vários produtos aqui na loja. Para renovar a decoração aí da sua casa e vocês, logicamente, com esse preço diferenciado, vocês têm que vir aqui conhecer Fala Brite no Shopping Americanas, está só aguardando a sua visita para você renovar e olha, não vai querer mais sair do sofá, né, Emanuele? É verdade, nós temos essa promoção desse sofá, ele é um sofá cama, tem dois metros e trinta, está na promoção por mil novecentos e noventa. Temos esse tecido também que é o Animale, que está bem em alta e também a pessoa pode vir aqui e escolher o modelinho do tecido, o modelo do sofá, se a pessoa quer um tamanho menor, nós fazemos. Temos também essa outra promoção que são de poltronas, essas poltronas também no tecido suede amassado, ele é uma cor mais brilhante, também na cor azul, no marrom, temos uma cor mais clara, está na promoção por setecentos reais cada poltrona, os pezinhos dela é todo cromado, então é bem chique, uma coisa bem moderna e vai ficar com certeza muito lindo lá na sua sala. Bom, o projeto que vocês estiverem fazendo aí para renovar realmente seus ambientes, aqui tem o sofá ideal. Isso, e aí a última promoção do dia seria esse sofá, tem dois metros e cinquenta, ele é no tecido Animale também, numa cor bem diferenciada, que é uma cor meio chumbo, meio marrom, e ele está na promoção por dois setecentos e noventa. Também é retrátil, reclinável, é bem confortável, a gente trabalha com produtos muito de qualidade, então vem para cá conhecer os nossos produtos, a nossa loja, que com certeza você vai ser muito bem atendido. Com certeza, eu já não quero mais sair daqui, falabretes, tofados e decoração, venha conhecer.